Música 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 Estamos de volta com mais um Rolays of Cypher 1 Estamos aqui onde vamos encontrar o pessoal Lá na exposição de dinossauros E eu vou caçar A MOV, uma prada assim Música 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 Vamos lá, tem que descer de algum jeito E cara Vai vir muita gente de vários lugares daqui Tem que ficar esperando atento Opa Música 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 Tem que se jogar, tem que se jogar pra valer Porque é aquilo, em cutscene o game é imortal, fora de cutscene ele não é Ah, eu achei que ia cair no tempo exato Caralho, ó Será? Ah! Tá, morreu Onde mais tem gente Ai caralho Ah! Mano, para de ficar em cima de mim, eu vou ficar com um torcicolo O cachorro, para de latir O cara está por aqui, não sei, eu estou achando até que ele está do outro lado É, talvez ele esteja mesmo Ah não, tá, tá Eu consegui matar, ele estava de colete, eu consegui matar ele mesmo assim Opa Cara, eu desci as paradas muito na cagada Pera, eu acho que é para cá Ai dinossauros Um pacante ligando dinossauros Porque eu estava falando de dinossauros, estou aqui Ahn... Eita, tem alguém atrás de mim? Eita, tem alguém atrás de mim? Mirem quem está na sua frente, caceta Pera 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 Ah, eu estou sem bala. Não, znapper não. Ah, abaixa! Consegue me dar na cabecinha? Tem outro na direção. Tem outro na direção. Tem outro na direção. Tem dois. Mas agora eu já fechei a porta. Não tem como pegar o drop deles. Ah, pera. Vou pegar as coisas desse mongo. Primeiro eu não sou besta. Nem sei que arma é essa. Não, mas... Não, eu vou guardar 9mm para depois. Cara, não sei a porra do nome das armas. Vou usar essa arma que parece ser arma de brinquedo. Vou usar ela. Caralho. Eu não sei. Diga-me, ou eu vou te matar. Eu não posso te contar. Não me matar. Você tem o número de 10 para me contar. Por favor, não. Eu vou te pagar. Ah, a culpa não é minha que ela não sobrevive a 3 tiros na costela. Não fode. Vamos matar esse velho também. Para mim ela era mais resistente. Afinal, na outra parada lá, mano, eu dei um tiro na cabeça dela. Ela continuou tranquilona. Agora leva 3 tiros na costela e ela fica toda... Ah, tá morto. Que som foi esse? Ok. Eu não sei. Diga-me, ou eu vou te matar. Eu não posso te contar. Não me matar. Você tem o número de 10 para me contar. Por favor, não. Onde está Fagin? A Mara ainda mora? Sim. Agora para ter algumas respostas. Ela está no choquinho. Eita porra, eita porra. Eita porra. Tem uma insegurança chegando. Não sei de que direção. Mas talvez eu tenha que subir no dinossauro para chegar lá? É isso? Sobe o dinossauro, diabo. Ai, caceta. Corre, corre, corre. Vai mais rápido. Vai mais rápido. Vamo te matar. 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 Bica, 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 bica. Ah. Ah, caceta. Ah, finalizou. Ah, ok. Então é isso aí. Esse foi mais um episódio. É nóis. Já é. Até o próximo episódio. É nóis. Valeu por ter visto. É isso aí.